Será enterrado hoje às 4 horas da tarde o corpo do operário de 49 anos que morreu ontem num acidente em Martinópolis. Outros dois trabalhadores ficaram feridos. Quem tem os detalhes pra gente é o Nakato, tá lá ao vivo, já imprudente com as informações. Tudo bem Nakato, bom dia. Tudo bem Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, segundo a Prefeitura de Martinópolis, o caminhão de lixo voltava do distrito de Tessaindá pela vicinal Coronel João Gomes Martins. Quando capotou, os funcionários tinham ido fazer a coleta no distrito. O operário Antônio Juarez Alves de Oliveira, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele trabalhava na Prefeitura há 5 anos. Já o motorista de 26 anos foi encaminhado para a Santa Casa de Martinópolis e posteriormente liberado. Outro servidor municipal de 28 anos foi trazido aqui para a Presidente Prudente no hospital regional. Nós tentamos contato para saber o estado de saúde desse homem, mas até agora, até o momento, até o início dessa edição, não tivemos o retorno. Olha, a perícia compareceu ao local do acidente para saber o porquê desse capotamento. Um laudo deve sair em breve. E a Prefeitura vai abrir um procedimento administrativo também para apurar o que aconteceu e afirmou que está prestando apoio aí às famílias desses servidores, principalmente ao que morreu, né? Casa Grande. Ah, certo. Nacato, quando você estava dando as informações, a gente colocou algumas fotos. Vou até pedir para soltar novamente para quem está em casa, enquanto estiver mostrando. Olha aí, toda a parte de serragem que foi colocada justamente por conta do vazamento. O caminhão, de um lado, não ficou muito danificado, mas quando você olha a imagem mais aberta, vai observar ali que parte da estrutura dele ficou bastante danificada. Teve lixo que caiu ali no meio da rodovia. E eu queria mostrar para você o seguinte, ali essa via, aparentemente, não é muito movimentada. Então, o que acaba sendo mais um elemento para investigação. Nessa outra foto, a gente observa, aí sim, como o caminhão ficou bastante danificado, ficou bastante amassado. Aí, infelizmente, um trabalhador acabou se vitimando. Nacato, obrigado pela informação. Qualquer novidade sobre isso, volta e conta para a gente.